Olá meus amigos, Cicinho Viajante, estou passando aqui mais uma igreja aqui do Quebrangulo Nossa Senhora do Rosário, aqui essa igreja Essa igreja é bem antiga aqui, vem daquela outra lá, que é a catedral, eu acho Passando e fazendo as imagens aqui, aqui vem o Quebrangulo todinho Vou ficar do Quebrangulo aqui, já já ouvir a câmera aqui para vocês verem A igreja do Alto Rosário, 1901 Ou é 81? Não, 1901 Tem tempo, essa daqui tem tempo, olha as portas dela como é Será que isso daqui tem tempo que foi construído? Essa daqui com certeza eu vou passar por ela, Graciliano Ramos É o filho mais ilustre, mais antigo aqui da cidade Espaço bonito, olha, estão vendo? Bem zelado Bem cuidado aqui, viu? Benza Deus Quebrangulo, Alagoas O filho mais ilustre agora atualmente é Mano Walter, né? Vocês têm uma ideia aí, olha O rio que corta a cidade fica ali embaixo, olha Se não me engano é o rio Paraíba Ele vem lá das bandas do Pernambuco E corta o Quebrangulo inteiro, olha Já se acabando um pouco da igreja Um pouco sem zelo, essa daqui, né? Quem sabe mais se tem aqui algumas pregações, né? Está meio abandonada É até aquela pilha aí, olha Por efeito da cidade aqui do Quebrangulo Vamos lá, do passado Que é do futuro, sem lembrar do passado A gente tem que ter esse medo Respeitar aqueles que passaram Deixaram belos trabalhos Mesmo que não seja da família da pessoa Mas A gente tem que Falar bem daqueles que prestaram um bom trabalho À sociedade, né? Olha como ela é bem zelada aqui O jardim, né? Ela ali em torno de si Ela não está bem zelada, não Mas aqui os jardins, olha Bem zeladozinho Está merecendo os retoques aqui, né? Estão vendo? Alto do rosário, se eu não me engano Aqui O rapaz ali falou Mais uma igreja, amiga Angelita Que a senhora gosta muito Gosta bastante Aqui é o 901 Está vendo lá em cima, olha Essa daqui tem tempo Essa daqui já tem século Século e tanto Olha essas portas dela Como é um detalhe, olha Está vendo aí os detalhes, olha Isso daqui é o pessoal Antigamente Antigamente existia artista Sabia desenvolver a arte Só é aquele trevo ali Esculpido na madeira Está vendo aí Eu daqui um dia Vou mostrar uma igreja Para vocês que também É muito mais velha Do que essa Tem 250 anos Lá onde minha avó Está enterrada Que é na Santa Cruz É lá Do outro lado de Palmeiras No Estrelo de Alagoas Com fé em Deus Que Deus queira Assim eu vou estar mostrando Ela para vocês Bonita aqui o espaço E a cidade toda Cidade de gente lutador Essa cidade não temos aqui O tempo se destruiu Uma cheia Que teve aqui Até um dia desse Eu estava vendo O Rodrigo Faro Ele filmando aqui Ele veio fazer Uma filmagem aqui Com o Mano Walter E o Mano Walter Dizendo que naquele tempo Foi sofrido Até ele mesmo Atingiu a cheia Ele era morador ainda daqui Hoje em dia Eu não sei onde ele mora Mas tem um pra mim Que mora em Maceió Não mora mais aqui Na cidade dele Natal Bonitinho o quebra-angolo Nós temos família Aqui no quebra-angolo Na palmeira Agora mesmo eu venho a palmeira Aqui fica no meio Da lagoa do Ouro E da palmeira dos índios Quase toda semana Eu estou passando Por aqui Quebra-angolo Quebra-angolo Alagoas Lá na frente Tem a barragem da Carangueja Que é que abastece Não sei se a Carangueja Abastece aqui também O Quebra-angolo Que tudo no estilo antigo Essa cidade aqui De quebra-angolo É isso aí Vou terminar as imagens Aqui da igreja Igreja do Rosário Aqui em Quebra-angolo Nas alagoas Um abraço a vocês Inscritos Não inscritos Estão vendo o vídeo Obrigado pela consideração De vocês Para com a gente Fiquem com Deus E até um próximo vídeo Obrigado